Não vou chorar, não tenho culpa Eu não errei, você nem quis assim Tudo eu lhe dei, amor até demais Nem fui capaz de entender que eu Não fui nada pra você, mas vai se arrepender Meu bem Me chave, me chave Eu vou te esquecer Me chave, me chave Você vai ver Eu não quero, eu não posso te esquecer Se o sol brilhar Me chave, me chave, me chave Eu não te quero mais Meu bem Me chave, me chave Me chave, 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 me chave, me chave Não quero mais Não quero mais você